Por falta de achar informações referentes aos lugares para visitar aqui no Vale do Acari, resolvi fazer um canal sobre esses lugares. Vou sair por aí visitando vários lugares e levando informação até você sobre esses lugares. Hoje começando com o Balneário Paraíso. Fica aqui em Centro Linha Brasil, a 16 km do centro de Benão Suárez. O município de Benão Suárez fica a 135 km de Porto Alegre e o caminho até o Balneário Paraíso é completamente asfaltado. O Balneário Paraíso possui eletricidade e água encanada em todos os seus ambientes. Ainda de internet e wireless, grátis no Balneário todo. O Balneário serve para você vir com a família, descansar, curtir aquela sombra, fazer aquele churrasco. E ainda para as crianças possui a pracinha, onde você pode descansar, brincar, descer no escorrega e ainda andar de balanço. São mais de 200 churrasqueiras com mesas de alvenaria. Para quem gosta de esportes, ainda conta com quadra de vôlei, campo de futebol e ainda mesa de jogos. Conta também com um pavilhão de festas de 600 metros quadrados com capacidade para aproximadamente 350 pessoas. Além das piscinas e dos escorregadores temáticos, O Balneário ainda conta com uma mega rampa de 22 metros. Muito bem pessoal, esse foi o início da nossa jornada. E o IAE viajou hoje foi no Balneário Paraíso. Se você gostou do nosso passeio, inscreva-se no canal e também dê um curtir aí na página. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.